A partir de agora, os alunos não podem faltar mais do que 80 dos 200 dias letivos, ou 320 nas 800 horas anuais. Caso o aluno ultrapasse esse limite, os pais da escola podem ser obrigados a prestar explicações às supervisões municipais, que devem fazer um acompanhamento periódico do relatório das escolas públicas e particulares. Os casos graves de faltas poderão ser encaminhados ao Conselho Tutelar ou até mesmo ao Ministério Público. Chegando ao limite de faltas, os pais podem ser punidos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente por descumprimento de dever inerente ao poder familiar. A multa pode variar entre 3 e 20 salários mínimos. Por outro lado, a lei que prevê o controle de faltas é clara em estabelecer que a criança não pode ser reprovada na pré-escola. A lei que foi aprovada em 2013 passa a vigorar esse ano.